Olha o cantor Nelda Nini chegando com essa linda homenagem aos nossos políticos Hoje vou falar um pouquinho da nossa cidade É muita inspiração que eles têm feito Eu moro na cidade dos buracos, moro na cidade dos cachorros abandonados Eu moro na cidade dos buracos, moro na cidade dos cachorros abandonados Na minha cidade tem alagamento, tem cavalo surto, tem que estar atento Tem mulher bonita, mas tem que tomar cuidado com o golpe do pix para não ser sequestrado Eu moro na cidade dos buracos, moro na cidade dos cachorros abandonados Eu moro na cidade dos buracos, moro na cidade dos cachorros abandonados Na minha cidade tem os pingaiadas que vivem gritando pela madrugada Tem um trem que para trancando todas as ruas Ninguém vai e ninguém vem, mas vive no mundo da lua Eu moro na cidade dos buracos, moro na cidade dos cachorros abandonados Eu moro na cidade dos buracos, moro na cidade dos cachorros abandonados Ah, cês querem saberem se tem prefeito na minha cidade? Tchau, vou contar pra vocês já! Gente, não vamos soltar os cachorrinhos não, gente, vamos cuidar dos bichinhos, né? Na minha cidade também tem prefeito, muitos vereadores e um deputado eleito Pra falar com eles tem que esperar quatro anos Eles vêm em sua casa pra ver o que tá faltando Tá faltando tudo, remédio no posto Tá faltando médico pra atender o povo O que tem bastante é mato pra todo lado Tem até um sandano já em cima dos teiais Tem tantos buracos, poeira entupido Tem cachorro solto, tem gato perdido E aquelas obras que começa e não acaba Pra onde vai o dinheiro dessas construções parada? Eu moro na cidade dos buracos, moro na cidade dos cachorros abandonados Eu moro na cidade dos buracos, moro na cidade dos cachorros abandonados Eu moro na cidade dos buracos, moro na cidade dos cachorros abandonados Eu moro na cidade dos buracos, moro na cidade dos cachorros abandonados